Música Ai papai, papai Eu sei meu filho É uma igreja O gravador O gravador, cadê? Porque a nossa câmera caiu da água Pode falar né, é fácil pra um gordo encarar esse caminho todo aqui não viu Morri Fala galera, aqui é Thiago Marques E hoje nós estamos aqui com a Guiara Marques É, nós somos primos E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer Pelos lugares Onde a gente morou quando era criança E hoje é um lugar muito especial Um povoado chamado Buriti do Castelo Não é isso, Guiara? Tá ansiosa? Muito, muito feliz por estar aqui depois de tanto tempo E é com muito prazer que eu retorno a este povoado Buriti do Castelo Acho que são mais de 10 anos né, não? Muito mais de 10 anos Foi um lugar onde eu cresci gente Assim, um bom tempo né Eu vim pra cá com 9 anos de idade Então eu fiquei até meus 13, 14 anos de idade aqui Eu passei uns 4 anos só Só que foi um momento De muita alegria Onde eu tive o primeiro contato com o mato Com o riacho Sabe? E é um lugar marcante Foi onde minha avó morou Hoje a nossa avó não tá mais com a gente A vovó Tereza Mas é um lugar maravilhoso Onde eu tenho boas recordações Onde foi onde o pai me soltou no mato E eu brincava, caçava passarinho Então gente, hoje é um momento especial Eu quero que vocês viajem comigo O primeiro vídeo de uma série enorme de vídeos De lugares que a gente vai passar De lugares maravilhosos do nosso Piauí E aqui no Buriti do Castelo Tem um lugar chamado Matos Verde É um lugar onde tem muitas rochas Com aquela água, zona bem escura, verde Zona assim É muito bonito, é muito legal lá Hoje com a gente aqui tá o Yara Tem a Manu, a Rebeca e o Caleb Que tá atrás das câmeras Vocês não estão vendo, né? Então, vamos com a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá certo? E compartilha esse vídeo Valeu galera! Essa é a Manu, viu gente? Esse é o Caleb O Caleb tá zangado Olha pra cá, meu Tá zangado o Caleb Tá zangado o Caleb Estamos chegando aqui no Capipogo, né Yara? Eu lembro desse lugar aqui Quando ele não tinha energia Isso em... No ano 2000 Eu vim pra cá 2000 Eu tinha 10 anos Esse lugar não tinha esse calçamento Aí galera, estamos chegando aqui O povoado Buriti do Castelo Pode dizer o Yara O povoado Buriti do Castelo Aqui é a entrada É isso aí pessoal Aí é o Buriti do Castelo Visto de cima, certo? Um lugar pequeno Mais de pessoas acolhedoras Pessoas, gente boa Pessoas maravilhosas Tem riacho, tem cachoeira Tem o Buriti Park, né? Que é essa piscina com tobogã aí lá Tem lugar pra você se divertir Depois a gente vai conhecer a casa onde eu morei Vou mostrar só um pedaço aqui Passando rápido Nossa, eu chico pequeno Essa casa foi onde eu morei Quando eu tinha 10, 11 anos Essa casa aí Primeira casa que eu morei aqui No Buriti do Castelo Estudei a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª Estudei a 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª aí Aí galera, essa casa aqui Foi onde eu passei um bom tempo da minha vida Essa casa aqui foi meu pai que construiu Ali antigamente era igrejinha pequenininha Do lado dela Morei naquela outra casa lá atrás E essa aqui foi onde a gente passou Assim uns 2 anos aqui Entendeu? Aí graças a Deus hoje Já tem agora uma igreja maior aqui Tá em construção ainda Essa igreja linda aqui E aqui foi a primeira igreja Primeira casa pastoral Onde foi feito aqui no Buriti do Castelo Onde meu pai, né Construiu isso aqui É isso aí pessoal Agora como vocês podem ver Algum tempo depois 2 anos depois A igreja tá assim Toda finalizada Muito bonito Você pode ver que tá um pouco diferente Da primeira vez Que não tinha nem calçada ainda Agora a igreja tá linda Tá tudo reformado Tudo bonito Pela administração do pastor Elton Lá no povoado Buriti do Castelo Agora eu vou mostrar a parte do açude Do Buriti do Castelo Eu pescava traída desse tamanho aqui Criança, 12, 13 anos Jogava um azolzinho Naquele tempo era uma linha azol Enrolava no braço Aí jogava Viu lá quase no meio lá O azol Aí quando puxar Vinha aquela aventura Puxar aquela traída Zona grande Ainda tem muito aí E hoje esse ano O açude sangrou Que a gente fala Que ele tem uma margem Dizendo que ele desce A água toda suja Fica só limpa, né E é isso aí galera É um açude muito bonito Aqui no Buriti do Castelo E eu tô muito feliz Você, Yara? Também de rever esse açude Que depois de tantos anos E ver ele já cheio novamente, né Tava já quase se... É, tava seco ele Mas hoje, esse ano Sangrou e tá bonito Thiago Marques aqui A nossa aventura continua Do Buriti do Castelo Ele criava gado Ovelha pra cá, né E a nossa aventura continua Pelo povoado Do Buriti do Castelo Daqui a pouco A gente vai mostrar Algumas cenas lá Do Mato Verde pra vocês E é isso aí E é isso aí, vamos lá Pra explicar essa parte aí pessoal Foi um maribundo amarelo Que explorou bem na orelha do Caleb Essa parte foi um sufoco Aqui no caminho Indo pra o Riacho do Castelo Que a gente conhece como Matos Verde Mas o nome é Riacho do Castelo O carro teve um momento Que não conseguiu passar Eu tive que voltar Porque eu fiquei com medo De o carro atolar Em algum momento ali Vocês vão ver Que eu vou voltar agora Porque não tem como mais Prosseguir Por conta Que tava muito molhado Tava um pouco molhado E o carro poderia atolar Então eu já tô voltando aqui Pra ir por outro lugar Acessar de outro caminho O Riacho do Castelo Gente, a gente tá chegando perto aqui Andando no caminho até o Matos Verde A gente encontrou essa cena aqui É um cacto Que nasceu em meio A essas pedras rochosas Agora eu vou pedir ao Iara Pra explicar um pouco Dessa parte científica Por que isso acontece aqui no Piauí Bom pessoal Vocês veem como é incrível A capacidade dessas cactáceas Se desenvolverem nessa região De Lajeiro, por exemplo Nessa rocha O que acontece Ela, vocês podem ver Que já passou por um processo De erosão à rocha Temperismo Vem água Sol Chuva Vento E nesse processo Da rocha Se desgastar O saprólito Ele consegue se desenvolver Fazer a rocha Como um substrato E aí você vê essa maravilha Acontecendo Que é esse cacto Se desenvolver mesmo Nesse ambiente bem hostil É isso aí galera A gente tá chegando aqui Próximo de mais uma casa Abandonada Aqui no Próximo ao povoado Buriti do Castelo A gente passou A gente passou ali na casa Bom gente Estamos aqui mais uma vez Para mostrar uma casa abandonada A gente não sabe o nome do dono Dessa casa Mas com certeza é uma casa De sei lá Mais de 60 anos atrás Uma casa muito antiga E agora a gente vai encontrar ali Um buraco Bem quadrado Como é essa história aí Bruno? Então a gente vai mostrar muitas coisas para vocês E aqui é um pouco da nossa história Do nosso Piauí Então é uma casa muito antiga E a gente vai mostrar esse buraco lá depois E depois a gente vai mostrar toda a região dos Matos Verdes Que é muito bonita, tá bom? Segue a gente aí, vamos lá Beleza gente A gente chegou aqui no Matos Verdes Como prometido Vou mostrar aqui o buraco para vocês É um buraco que dá para ver Que não foi feito naturalmente É um buraco muito É quase perfeito O retangular, né? No caso E você vê que Foi quebrado mesmo a pedra certinha O chão todinho que é de pedra, né? É um lajeiro Então dá para ver que é um buraco feito pelo homem, né? Aí galera, ó Para vocês verem Que o Matos Verde tem esse nome Por causa dessas pedras arenitas, né? É arenito, né? É uma pedra formada por arenito, né? São pedras de areia E aqui, ó Basicamente isso, né, Yara? Então dá uma olhadinha aqui para baixo, ó A água é um verde escuro Entendeu? A água é um verde escuro Então você tem a noção De que a água é verde Por conta que quando o sol reflete nela E devido às pedras Ela fica da cor verde, entendeu? Então não tem explicação lógica Para que aquele buraco lá O buraco que tem lá Tenha sido feito pela água Porque a água está aqui embaixo Então ali foi um buraco feito pela mão do homem, né? Tomar banho? Tomar banho? Pois é, pessoal Aqui é o Riacho do Castelo Eu conheci ele como Matos Verdes Mas o nome desse riacho é Riacho do Castelo É um lugar maravilhoso para você passar o dia Curtir com a família O gravador O gravador O gravador Cadê? E aí, galera? Agora nós estamos gravando com o celular Porque a nossa câmera Caiu na água A Uiara Marques A nossa bióloga Ela foi lavar os pés Na beira do Na beira do Riacho Aí escorregou e caiu na água Aí agora nós estamos gravando aqui com o celular Porque não dá para terminar mais Né? Então amanhã nós vamos colocar a câmera no sol Vamos colocar a câmera dentro do saco de arroz Para puxar a água da câmera Então vai dar certo, viu, galera? Valeu! Deixa eu filmar vocês subindo Suba! Sobe, Thiago! Bora aí, bora aí Bora, tá Bufo, 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 bufo Tá dando seis horas, viu? Seis horas, viu? Galera, vou falar uma coisa para vocês É... Está com duas semanas que eu venho fazendo caminhada direto Pode falar, né? Não é fácil para um gordo encarar esse caminho todo aqui não, viu? Aí está com duas semanas que a gente vem caminhando Porque senão eu não ia aguentar não caminhar E eu aqui não estou cansado Eu estou de boa A gente já tomou banhozinho no Riacho, né? Muito legal, gente O lugar é muito bonito Valeu! É isso aí, galera Essa foi a nossa aventura de hoje Vai ter mais vídeos também no World do Castelo Deus abençoe a vida de vocês Deixa o like Compartilha e se inscreve no nosso canal Um grande abraço! Olha aí, gente A gente conseguiu Depois de muita luta Vai dar tudo certo Agora? O Homem Primitivo usava, né? E a grávidazinha, como foi? Ah, foi apavorante Conhecer Buriti do Castelo Esse morro aqui é maravilhoso, viu? A última coisa que eu faça Me renderá Teu grande amor Só pra te agradar Senhor Senhor